Essas plantas aqui estão careca, sem folha é porque a formiga comeu e a largada também A única samambaia que sobreviveu Aqui é a dola planta dola Ainda não Ainda não Amém. Olha o meu pé de roseira, já tá pra abrir flor. Quando eu abrir a flor, eu faço outro vídeo pra vocês verem. Tchau.